MÚSICA 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 Fala meus amigos e amigas Youtube Estamos começando mais um vídeo aí de transmissão para vocês de como encontrar os mods do Farming Simulator no Windows 10 vamos chegando deixando o seu like e se inscrevendo para vocês que ficam procurando para onde foi o mod do teu Farming Simulator aí e vocês não acham de jeito nenhum vocês pelejam mas não estão achando das suas pastas de jogos bom eu também estava acostumado com o Windows 7 Windows 8 e na pasta documentos ou seja nessa pasta aqui e uma pasta escrita My Games bem aqui assim bom eu pelejei e não achei no Windows 10 depois de procurar também no Youtube não tinha vídeo explicativo que demonstrava aonde encontrar os mods dos jogos como como eu descobri que existia a pasta mod no jogo no Windows 10 porque eu entrei aqui no Farming Simulator 2017 e botei alguns mods para baixar e o que aconteceu? esses mods foi baixado e eu não achava então vamos lá vou te mostrar como encontrar cheguem deixe o seu like e se inscrevam vocês vão vir aqui nesta pasta da barra de status do próprio computador explorador de arquivos ou meu computador também você vai vir aqui pastas ou unidrive e clicar aqui em documentos e está ai a nossa pasta com todos os mods do Farming Simulator 2015 do Farming Simulator 2017 e do Farming 2013 e 2017 estão tudo ai os mods descobri depois de pelejar procurei no Youtube e não tinha vídeo explicativo se você gostou deste vídeo ai da onde encontrar o teu a pasta mods my games deixe o teu like e se inscreva repetindo você pode abrir meu computador em unidrive documentos my games estão aqui ou o meio mais rápido barra de menu documentos estão todos os arquivos tudo aqui certo temos ai PC Studio modelos Wii GTA todos os documentos qualquer jogo que você instalar você vai ter que vir para cá porque a pasta vai estar aqui em my games certo fiquem com Deus desde já eu agradeço MK games trazendo ai novidades e entretenimento para vocês tchau tchau